Música O Senhor surgiu ao dormir a trompeta Obre minhas mansões Deus se levou O Senhor surgiu ao dormir a trompeta O Senhor surgiu ao dormir a trompeta O Cristo é o grande rei de toda a terra Ao sul da terra O Senhor surgiu ao dormir a trompeta O Senhor surgiu ao dormir a trompeta